Vamos ver os compromissos dos candidatos a prefeito de Palmas hoje. O candidato Zé Roberto, do PT, às três, cumpre atividade parlamentar e às sete e meia da noite tem reunião com empresários no Jardim Aureni 3. Carlos Amasta, do PSB, faz despachos internos na prefeitura às duas da tarde, participa de sabatina em emissora de televisão às três. Cassius Assunção, do PSOL, resolve assuntos jurídicos às duas da tarde.